É impossível falar de Moçambique ou da África sem mencionar a cultura e a pobreza. A doutrina da prosperidade está sendo pregada em muitas denominações cristãs. Não só em Moçambique, mas em muitos outros países da África. Por causa da pobreza financeira, esta doutrina está atraindo muitas pessoas para dentro das igrejas, por conta daquilo que ela promete. Bençãos, riquezas, sucesso, vida estável. No entanto, o que podemos observar é que não houve transformação e renovação de corações e mente dessas pessoas. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser e quando quiser. Ele pode nos abençoar, Ele pode nos dar sucesso, Ele pode nos dar vida estável. No entanto, não podemos considerar tudo isto como fundamento da nossa crença. A nossa obrigação como crentes em Jesus não é buscar a prosperidade, mas sim a santidade. O anticristo O anticristo, o anticristo sempre esteve entre nós. O anticristo não se trata de uma única pessoa. São muitas pessoas e essas pessoas são contra Cristo e se opõem a tudo que se chama Deus. Para essas pessoas tudo é relativo, Deus, família, ética, moral, honestidade e virtude. Dizem que tudo isso pode existir em um determinado tempo e em outro não existir. Despertem povo de Deus quem pensa desse jeito e age dessa forma. Transformam o mundo no caos. Para essas pessoas tudo é relativo. É por exatamente isso que o mundo é um caos. Falsos profetas pensam de maneira relativa. Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas que são os muitos falsos cristãos. Os falsos profetas que se negam a crer em Jesus Cristo. Ou pior, tentam se passar pelo próprio filho do Pai Eterno. São uma imitação. Um falso Cristo. Já existiram muitos outros anticristos. Contudo, existe um desse que é o principal. A Bíblia já diz isso em 1 João capítulo 2, versículo 18. Muitos anticristos já têm se levantado. Por onde conhecemos que é a última hora. O anticristo principal é aquele que estará em perseguição constante a todo aquele que crê e pronuncia o nome de Deus. Os anticristos, diz a Bíblia, que saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. 1 João capítulo 2, versículos do 19 ao 26. Eram cristãos e falsos cristãos que um a um deixaram cair suas máscaras porque eram da igreja, mas não confessaram a Cristo, sendo então considerados anticristo. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Paulo é o enganador, é o anticristo. 2 João capítulo 1, versículo 7. Os que são contra Cristo andam pregando no evangelho, mas é um evangelho totalmente oposto. Um evangelho diferente. Evangelho mentiroso. E quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo S que nega o pai e o filho. 2 João capítulo 1, versículo 7. Lembrei-se disso. Só existiram três casas de Deus. O primeiro é o tabernáculo. A segunda casa de Deus, o templo de Salomão. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a terceira casa de Deus. Existem aos milhões essa casa de Deus, ou eu e vocês, graças a Jesus Cristo. E se alguém não confessa a Cristo como deve ser, no contrário causa discórdia, dúvidas que defende causas diferentes das ensinadas por Jesus Cristo, ou trata de defender-se a si mesmos, valorizando tudo o que se opõe aos ensinamentos da parte do Pai. Digou-vos, irmãos e irmãs e nureus de maneira tranquila. Não entrem conflitos verbais ou corporais contra eles. E não desistam de pregar as boas novas em paz, pois se desistir não é uma opção para o verdadeiro cristão que estão selados pela fé e alicerçados em tudo o que Jesus Cristo ensinou. Isso é verdade, é ensinamento de Deus através dos tempos, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberia outro Espírito que não recebeste outro Evangelho que não abraçastes, ou amêntio, suportamos 2 Coríntios 11, versículo 4. De boa mente e de boa vontade, suportem esses tais. Não entrem em bons debates, não entrem em conflitos, não entrem em guerra. Não é isso que Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, nos ensina que nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Mas contra as hostes malignas e potestades espirituais. Não se enganem. Não pensem que se te gladiando estão defendendo de fato o Evangelho. Estão na verdade colocando dúvidas e conflitando a mente de quem ainda não conhece o Deus vivo. E ainda não sabem sobre as boas novas de Jesus Cristo, que é a salvação, a porta de entrada para a vida eterna do reino do Pai. Não confundam as coisas. Não permitam que a vossa vontade seja maior que a verdade sem perseguir. De fácil compreensão. Não sejam complicadores como foram Caifás, Judas, Barrabás, Pilatos. Não sejam como o povo que crucificaram um inocente o condenando à morte. E libertaram um condenado a ter vida livre como se inocente fosse não lavem suas mãos ao condenar. Inocentes por conta de suas escolhas erradas. E não se enforquem buscando a morte por arrependimento. Perceberem o quanto erraram. Vivam e vivam muito tempo para conviver com sua escolha errada. E não tome o sacrifício da fé para enriquecer seus cofres de sofrimentos alheios. Sua falta de sensibilidade, de amor e caridade ao próximo. Não sejam um dos tais, pois os tais que fazem essas coisas são os falsos apóstolos. Obreiros da ignorância, fraudulentos. Que se disfarçam de cristãos, porém, são falsos profetas, falsos pastores. Que se apresentam como servos fiéis e apóstolos de Cristo. Segundo a Coríntios capítulo 11, versículo 13. A passagem bíblica nos revela quem é o anticristo principal. Ele é astuto. E não é de se admirar que o próprio Satanás tenha o poder de se disfarçar de anjo de luz. Sendo assim, os que vivem conforme o sistema humano não conseguem discernir. Diferenciar o bem do mal, o certo do errado. O anticristo sabe como enganar e iludir. Se passando por Jesus Cristo, esse principal não será um homem comum. A Bíblia nos ensina. O anticristo se passará por Jesus Cristo. O enganador operará milagres, maravilhas, prodígios. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios. De modo que, se possível, fosse até mesmo os escolhidos por Deus seriam enganados. Mateus capítulo 24, versículo 24. Da mesma maneira que existiram vários falsos cristos, existiram vários anticristos. E vai existir também o principal anticristo. O inimigo da humanidade. Esse principal tem autoridade e poder para se passar por Jesus. E usará disso para levar com ele todas as pessoas que estiverem frias e ligadas às vaidades humanas desnecessárias. Que em nada ajudam na percepção do mundo espiritual. Mas tudo isso tem o tempo escrito e já é certo para acontecer. Não acontecerá antes do tempo estabelecido por Deus. Porque as pessoas perdem tempo e ficam presas. No único propósito de conquistar, conquistar e conquistar. Porque é matar e roubar. Porque é enganar e iludir o próximo. Somente para fazer fortuna. Uma fortuna que daria para viver várias vidas. E não podemos viver várias vidas. No máximo para quem tem sorte. Conseguirá viver por 80 anos. Ainda que viva mais que isso. Ainda que chegue aos 150 anos. De que lhe servirá essa fortuna? O bril da vida já passou. Que prazer terá na fortuna acumulada? Seu corpo não tem mais juventude e disposição. Sacrifício de tolo que custou tantas vidas. Sacrifícios de tolo como ouro falso. Sacrifício sem sentido espiritual. Pergunto qual o propósito de se empenhar tanto. Em algo que não lhe trará liberdade, felicidade ou longos dias de vida. Respondo nenhum propósito simples assim. Em nada será acrescentado aos ambiciosos. Ter uma fortuna. E a mesma coisa de não ter dinheiro algum. São apenas vaidades. Vaidade de vaidades. E toda vaidade é sem sentido. E sem nenhum propósito debaixo do céu. Não deixe que ninguém vos enganem com esses objetivos vazios. Ninguém de modo algum vos engane. Porque isso ainda não sucederá sem que antes e primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem do pecado. O filho da perdição. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. O filho do pecado. O filho da perdição. O enganador de multidões é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de adoração. A ti que se assenta no santuário de Deus apresentam doze como Deus. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4. Não permitam que o inimigo habite o santuário de Deus. E o santuário de Deus somos nosso inimigo se levantará da igreja. O anticristo principal habitará o santuário de Deus. Nesse santuário tomará posse do trono de Deus. Seu coração. Seus pensamentos. Seu querer. Sua vontade. Sua disposição. Sua convicção. Sua determinação. Sua perseverança. Sua persistência. Se curvarão ao principal anticristo. Se você e eu não estivermos vigilantes em todo o tempo. A hora é chegada. A hora é essa. Esse é o tempo de despertar e se libertar da doutrina mundana. E dos chamados do mal. Você não pode salvar a si mesmo. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos salva se nele crermos. O anticristo original sempre foi o príncipe decaído. Sempre foi Satanás desse tal anjo decaído. Sempre quis usurpar a posição de Deus no lugar de Jesus Cristo. E desde então tem se oposto à verdade. A inveja, a omissão, os ciúmes, a vaidade nasceram da insanidade desse ser imprudente. Que desafia todos os dias a vontade do Deus vivo. E tenta a todo custo acabar com nossa sanidade mental. Tenta exotar nossa fé, nossa paciência. E tenta nos impedir de alcançarmos virtudes que passam com Matelo. E que possamos enfrentar a sua legião de adoradores e traidores que a terça parte dos anjos infeis de todas as hostes e potestades. Os tais que foram depostos de suas posições no reino do Pai. E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10 versículo 15 Enquanto ato Satanás Tu dizias no teu coração Eu subirei ao seio Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono E no monte da congregação me assentarei Nas extremidades do norte Subirei acima das alturas das nuvens E serei semelhante ao Altíssimo Isaías capítulo 14 versículos 13 e 14 Assim diz o Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos jurou Dizendo Como pensei Sim sucederá E como determinei Assim se efetuará Isaías capítulo 14 versículo 24 Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida E na cidade santa Que são descritas neste livro Apocalipse capítulo 22 Versículo 19 por fim No livro de Mateus capítulo 5 versículo 18 e 19 está escrito Porque em verdade vos digo Até que o céu e a terra passem em nenhum jota letra Ou um tio jamais passará da lei Até que tudo se Compra Jesus alerta que sobre a lei nada pode ser mudado Ele continua dizendo que os mandamentos da lei não devem ser violados Dos evangelhos de Paulo Ai daquele que tirar ou acrescentar um tio Ou vírgula dessa palavra Se algum anjo descer do céu e a vocês pregar outro evangelho diferente deste Rejeitai-o pois é anátema A paz do Senhor Jesus Cristo Agradeço a todos a minha ingratidão por ter chegado até aqui A paz do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Cristo Transcrição e Legendas Pedro Negri